Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística no www.luscristica.com.br online.htm Estamos no grupo de estudos Consciência, que é o grupo de Luz Crística, e atualmente estamos estudando Despertar de uma Nova Consciência, e autoria do Eckhart Tolle, que é publicado no Brasil pela editora Sextante e em Portugal pela editora Pergamino. Deixa eu dizer isso. Eu sou Eliana Matos, terapeuta do Espaço Luz Crística, que tem a sede na cidade de Sorocaba. Eu estava no nosso, a gravação ao vivo, que ocorre às segundas-feiras, às 20 horas, ao chat, onde nós podemos interagir. E hoje eu havia perguntado às pessoas que estão no chat se havia algum tema em que gostariam de falar, independentemente do grupo de estudos, hoje, do livro do Eckhart Tolle. E aí vieram dois assuntos à baila, perguntados pela Mercês, que está participando ao vivo. E ela perguntou sobre o planeta Nibiru, e eu falei que não sei, porque não sei mesmo, nunca lia, respeito, não tenho propriedade para falar sobre o assunto, não tenho, então prefiro não falar, né? Porque para falar de orelhada, é melhor ficar quieto, sem esse vale uma. Mas, ela me perguntou ainda se os meus mestres não falam nada a respeito. Muito bem, então eu vou aproveitar esse gancho e vou conversar sobre um pouco, não é? Porque é um assunto imensamente extenso, um pouco sobre mediunidades. Mediúnicos, mediunidades. Como é que isso funciona? Vou relatar um pouco da minha experiência como médium. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Não espero ter a razão sobre o assunto, o que eu vou falar é de opinião minha, vocês podem concordar ou não. E não pretendo esgotar de jeito nenhum. Mas, enfim, é o seguinte, mediunidade. As pessoas, na sua grande maioria, têm mediunidades. Sensibilidade, percepções. Então, vamos chamar tudo isso de mediunidade, tá bom? No maior ou no menor grau. Mas o que... E as mediunidades são diversas. Essa comunicação com o lado, além do físico, um parafísico, vamos dizer assim. Todas as pessoas, por nós não sermos só físico e mente, nós temos oportunidade de interagir com energias, que pode ser de pessoas vivas, de pessoas mortas, de mestres, de anjos, enfim. Se nós interagimos com pessoas físicas sem nós estarmos ao lado, num caso, por exemplo, geralmente acontece de mãe e filho, acontece alguma coisa ao filho, acontece alguma coisa ao seu irmão, e você sente, você sabe que alguma coisa ocorreu. Então, e não foi ninguém que te disse. Não é uma sensibilidade, é uma coisa. Isso é muito normal. Há pessoas que sonham, há pessoas que veem, há pessoas que conversam, há pessoas que fazem viagem astral, viagens mentais, enfim. Existem pessoas que fazem profecias, não é? Então, há muito tempo, há muitas maneiras, muitas mediunidades, inumeráveis, e exatamente quem sente como é a sua mediunidade é o próprio médium, a própria pessoa. Acontece que, na maioria dos casos, algumas mediunidades, porque o médio também não tem uma mediunidade só, esse contato não se faz apenas de uma maneira. Em muitos, muitos, muitos casos, incomoda. O médio, a pessoa, fica incomodada com alguma mediunidade que possa estar se expressando através dela, não é? Que ela tem. Primeiro assunto, se eu sou mediúnico, eu preciso trabalhar com a minha mediunidade? Não. Não precisa. Não há necessidade de desenvolver, a não ser que você deseje, tá? Porque no Brasil, vamos falar de Brasil, que é um lugar que eu conheço. No Brasil, quando nós apresentamos alguns tipos de mediunidade, geralmente nós ouvimos, você tem que desenvolver essa mediunidade, não é? Como se fosse um encargo. Eu acredito que algumas pessoas tenham realmente o encargo. Não dá pra se falar de todos de uma maneira geral. Entendem? Não há, não há, não há uma receita única pra todos. Isso não existe. Nós somos individuais, criados por Deus, sentimos coisas individualmente. Temos uma história, longa história, individual. Bom, enfim, mas não é, não há o rigor de por você ser mediúnico, que você tenha que obrigatoriamente desenvolver a sua mediunidade. Vamos chamar assim. Agora, uma coisa é fato. Não há necessidade de desenvolver, vamos dizer. Mas há necessidade de você ficar bem com ela. Sempre. Isso é a única cura de um mediúnico que está com problemas com a sua própria mediunidade. Eu sei que, assim, o mal-estar maior é medo. A gente tem medo daquilo que é extrafísico. Não é? Temos medo. Eu sei que a única saída pra nós nos darmos bem e a mediunidade se dar bem conosco é nós amadurecermos adquirirmos a sabedoria com a prática mas há de se ter um dia que você fale. Eu vou ver o que é isso. Sabe? Porque o nosso mental é uma coisa, assim, engraçada. Não é? Então, tudo que não é físico, geralmente você fica com medo de ver morto geralmente você fica com medo Namaste, chais. Geralmente você fica com medo. O grande coisa é medo. Então, existem pessoas que sonham e não querem sonhar. Existem pessoas que têm... Como é que chama? Fazem projeções, não querem fazer projeção porque sai do normal. 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 Não existe uma normalidade para... Não existe uma regra. Não tem isso, gente. Não existe. Existe você ficar de bem com a história. Então, eu acho que nós temos medo e nós rezamos os mediúnicos profundamente pra que isso saia da nossa vida. que isso não faça parte da nossa história. Isso não me pertence mais. Não é? Não queremos. Não queremos. Eu sei porque eu tenho uma mediunidade dessa. Que me incomodava profundamente. E o Alexandre também tem uma mediunidade que o incomodava profundamente. No caso do Alê, ele tem... Ai, não me lembro. Quando você vê... Falei o nome da mediunidade, esqueci. No meu caso, eu tenho muita facilidade de conversar com o desencarnado. Os caras me adoram. E teve um tempo que eu, de fato, pagava pra não ver nenhum. Porque me incomodava. Muito. Eu sentia fisicamente mal-estares. Enfim. Mas eu vou dizer pra vocês o que acontecia. Na época, eu não estava bem em outros aspectos. Tá? Não é uma mediunidade desequilibrada. É um médium desequilibrado. Azor, a disser não existe. Escute. Existem médiums desequilibrados. Né? Que acabam ensejando uma mediunidade desequilibrada. Quando a pessoa vai se equilibrando, a mediunidade não dá tanto trabalho mais. Você sabe que ela existe, mas não te causa problemas no seu dia a dia. Quando a sua mediunidade está te causando problemas no seu dia a dia, você está com algum problema emocional, entende? Tem alguma coisa pegando na vida? Por isso que a gente estuda tanto de como se manter equilibrado nas situações difíceis que acontecem na nossa vida. Né? Porque tem aquela história de quanto é uma reza, mais assombração parece. É dureza, né? Porque nós não estamos bem. isso se reflete em todas as áreas, até mesmo a mediúnica. Mas digamos que nós procuramos por situações que acontecem na nossa vida. Entende? Cada um tem a sua. Né? Os médios, as pessoas que são médios e que estão em dificuldade sabem bem do que eu estou falando. E, a primeira coisa, procure ajuda terapêutica, médica, mas principalmente não deixe a sua mente que enlouquecer. porque tudo que você imagina é você que está imaginando. Você está dando forma. E se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? Nós saímos do agora. E se eu ver o morto? E se aconteceu o que eu sonhei? E se quando nós aprendemos a viver no agora, nós não temos por que ficar criando. Não deixar nosso mental correr frouxo. Criando só situações ruins na nossa vida. Há de ter. Vocês têm que ver o seguinte. Quando nós procuramos uma ajuda terapêutica ou médica, 50% é a parte do paciente ou do cliente. Ele precisa querer sair daquele estado. Entende? Querer sair daquele estado. Ou seja, ver se a sua mente não está correndo frouxo. Imaginando, 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 imaginando. que nós não estamos com problemas emocionais e nada. Só a mediunidade está incomodando. Porque quando pega, pega em várias áreas da vida. Não é? Mas o que eu recomendo quando a sua mediunidade está te dando trabalho? está atrapalhando o seu dia a dia? Olhe para ela. Olhe para ela. Eu vou falar um negócio para vocês. Essa minha mediunidade com as pessoas que já desencarnaram não é uma coisa recente. sempre tive. Sempre tive. Mas não adianta rezar para uma mediunidade desaparecer. Ela não desaparece. É sua. Agora, tem vezes que quando nós pedimos a Deus para dar um tempo nessa mediunidade, ele dá. Não é? Quando nós estamos assim, o negócio está muito ruim e não é aquele momento que não dá para aconselhar isso. nós podemos pedir a Deus que, meu Deus do céu, dê um tempo nisso, por favor. É dado. A oração é aceita. Mas ela volta anos depois. Porque é sua. É sua, querido, é sua. Então, e quando ela retorna? eu tive lá, teve uma época muito intensa, porque parece que há épocas, né? Épocas que o negócio se intensifica, que grita, fala, resolva, resolva. Então, vamos dizer que eu vivi uma época assim, durante um bom período, depois parou. e quando eu estava com os críticas lá em Curitiba, depois de uns anos, voltou. Começaram a me procurar. Eu tinha um medo, que vocês não têm noção, né? Um medo absurdo de dar de cara com o morto. Lógico, era o que mais acontecia comigo, não é? E eu comecei a fazer decreto, eu comecei a rezar. Eu comecei a pedir, pelo amor de Deus, transmuta, tira, blá, 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 blá. Aí, o meu mentor chegou do meu lado e falou, filha, não adianta. É bom rezar, mas não vai resolver. Aí, eu falei. Como é que a gente resolve isso? Porque evidentemente que ele estava me dizendo, e ele disse, você tem que resolver isso na sua vida. Você já está grande, está crescida, não é? Não adianta, não adianta rezar para sumir. Olha, agora você já está com 40, vai estar com 39, alguma com 38, sei lá. Vamos resolver isso? Porque, gente, vou falar um negócio para você. Tem coisas que você tem que resolver na sua vida. A gente empurra com a barriga, a gente empurra com a barriga, a gente empurra com a barriga, esperando que a gente morra antes. Ou que a pessoa que a gente tem problema morra antes. Mas o barbado tem que ser resolvido, não é só na área mediúnica. A gente tem que falar, ó, tá bom, então, como é que resolvemos isso? Foi o que eu falei pra ele. É pra resolver. Aprenda a encaminharmos. Porque eu também não gosto de incorporar. Eu fui médio de incorporação durante 10 anos, por isso que eu falo. As pessoas são diferentes. Eu tenho amigas que amam incorporar. Amam. Eu adoro a incorporação delas. Mas eu, Eliana, nunca gostei de incorporar. Tá bom? Então, eu parei de incorporar. Mas não se esqueça que, como mediúnica, o jeito que foi dado foi eu trabalhar com isso de uma outra maneira. Eu converso. Bom, então, vamos lá. Como é que... Eu falei... Puta, mas você tá me pedindo uma coisa muito triste. Eu morro de medo. Como é que eu vou conversar se eu tenho um cagaço que só Deus sabe? E o medo que eu tinha de levantar e acender a luz... Ó, gente. É uma loucura. É uma loucura. Ele me deu a seguinte explicação que me curou. Espero que ajude alguns. Ou que daí existam alguma coisa que te levem a raciocinar. Porque é a cabeça. É a cabeça. Tá? É a cabeça. Ele disse assim... Eu vou ver esse negócio de propaganda. Eu vou falar com a lei, tá? Agora não dá. Não dá porque eu tô no meio do programa. Não tem como eu resolver isso. Mas eu vou falar com ele. Pra ele ver como se resolveria. Ele me disse assim... Veja bem. Eu tenho amigas de infância. Eu tenho amigas de 20 anos. Aí ele pegou e falou pra mim... Imagine... E eu me dou muito bem com ela. Que essa amiga sua... Faça uma viagem pro exterior. Um lugar longe. E que... Depois de um período... Ela retorne pra te visitar. Mas você... Finge... Que não está vendo ela. Você a sente... Ou você a vê... Ou você sabe que ela está ali. Mas você finge... Que está... Não está vendo. Fale pra mim, minha filha. Foi o que ele disse. Quem é... A doida da história? Você ou ela? Evidentemente que se fosse eu... Ele não tinha feito essa pergunta. Não é? Eu falei... É... Como assim? Aí ele me explicou assim... Veja bem. A sua amiga vem... Fez uma viagem distante... E ficou sem um corpo. E ficou sem um corpo. Um corpo. O físico. Mas o amor dela por você... Continua o mesmo. E você finge que não a conhece. Você não ficaria muito chateada com ela? Se ela fizesse isso com você? Vire lhe visitar... E você fazer de conta que não a conhece? Ela ia achar que você estava doida. Como eu amo muito essa minha amiga. Eu falei... Meu Deus do céu. Eu não seria capaz de fazer isso com ela, não é? Depois de tantos anos de amizade... Aí encaixou na minha cabeça. É menos um corpo. Se é menos um corpo, é de igual pra igual. Porque quando nós imaginamos... Fazemos da mediunidade um circo. Sabe aquela coisa de a gente ser criança e ver as coisas e os outros falar... Ai, ela veio morto. Ela sonha. Ela estava conversando com um amiguinho. Ela... Sei lá. Sei lá. Sei lá. Corre de medo de você. Sei lá. Aí você acha que aquilo não faz parte do seu dia a dia. Que é uma coisa muito errada. É um evento. É um evento. Que não acontece na sua família. Porque geralmente já acontece logo cedo. E a criança é impressionável. Os outros ficam apavorados. A criança se apavora. E está fazendo alguma coisa errada. Não é? E quando você apavora? Quando criança, geralmente você leva. Até adulto. Até você reajustar esse pensamento. Na sua cabeça. Né, Tio? Aí... E não façam da mediunidade dos seus filhos uma palhaçada. Porque não é um circo, gente. Não é um circo. Tá? Não é assim. Não estou falando de charlatão, não. Estou falando de gente. Gente da sua família. Gente da minha família. Gente, sabe? Porque... Quando é que a nossa mediunidade passa a ser boa para nós? Quando ela passa a fazer parte do nosso dia a dia? Normalmente. Você para de achar que o que está acontecendo é uma coisa diferente. Que tem que contar para todo mundo. Que eu sonhei. Que eu vi. Que puta. O vizinho viu no ano 200. Para. É a cabeça doida. Criando loucura. É como... A gente permite que a nossa cabeça crie teias de aranha à nossa volta. E uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Nós mediúnicos. Temos que encaixar a nossa mediunidade na nossa normalidade. Passa a ser normal para mim. E não mais um picadeiro. Um circo. Um show de horrores. Entendem o que eu quero dizer? Você não é nada diferente de ninguém. Porque não tem ninguém para comparar com você. Você é o único. Então, com base que eu já não queria, mas nem sabia o que os outros falavam. Nunca me deram nada. Você já viu os outros falam, mas não traz um quilo de feijão na sua casa. Bom, enfim. Eu já descartei essa hipótese do povo me achar esquisito. Bom, porque quem vive a minha vida sou eu. Tá certo? E também, muito dificilmente, vocês me veem conversando sobre alguma coisa extrafísica. Muito dificilmente. Porque eu sou assim. Eu não gosto de canalizar eventos futuros. Não gosto de um único ser de luz trabalhar comigo. Eu tenho meu mentor. Mas eu não fico conversando com ele todo dia. Quando ele aparece, é uma coisa séria que ele quer me dizer. Porque eu tenho a minha vida. Entende? Eu tenho a minha vida. E procuro fazer o melhor nela. O meu contato, eu inverti a história. Veja bem. Ao invés de a minha vida espiritual ficar fora do meu dia a dia, para eventualmente eu consultá-la. Isso não quer dizer que eu não consulte a Maísa com o baralho cigano. Tá? Outra história. Eu tô falando de mim, a Eliana Mediúnica. Que são previsões que podem acontecer. Mas eu tô falando de mim como pessoa mediúnica que procurou se centrar na história da espiritualidade. Então, ao invés de serem fatos isolados na minha vida, as questões mediúnicas, elas passaram a fazer parte do meu dia a dia. Normalmente. Se eu encontro vivo, eu converso. Se eu encontro morto, eu converso. Se alguém quer me falar alguma coisa, fala. Já tive vários contatos com vários tipos de ser e de luz. Mas isso não é o teatro na minha vida. Entende? Muito dificilmente, até com as pessoas mais próximas, eu não converso sobre isso. Eu, Eliana. Eu, Eliana. Não quer dizer que as pessoas têm que ser iguais ou diferentes de mim. Evidente... Olha, tem dia que aqui, você sabe que moram três mil de únicos. Eu, a Leia e a Maísa. Tem noite que os três sonham, se encontram no café da manhã, e isso quando já não levanta todo mundo de noite, senta e conversa. Isso é outra história. Eu estou falando de uma conversa só, séria, uma conversa construtiva. Estou falando que não é aquele picadeiro. Entendeu? Porque faz parte do nosso dia a dia. Então, como é que você vai curar a sua mediunidade? Integre ela no seu dia a dia. Pergunte com o coração aberto e com coragem para o seu mentor. Escute, eu não sei o que fazer com essa mediunidade, ela está realmente... Como é que a gente pode resolver isso? Ele me ensinou um método, vamos dizer assim, que eu fui aperfeiçoando de encaminhar. Sem me sentir mal, sem ter problema nenhum. Também não era assim toda hora. E se eu não pudesse aquela hora, eu marcava para mais à noite em tal lugar e cumpria o compromisso. Tá? É um compromisso que eu tenho com uma pessoa. Tá bom? Então, amadureci. O que eu sugiro a vocês? Olhem de frente, mas olhem com olhos de que só falta um corpo. Não deixe a sua cabeça viajar na maionese. Imagina uma pessoa que vocês amam muito e que vocês viajam e quando eu venho visitá-la, ela finge que não te vê. Isso é muito triste. Não é? Fala sério. Então, quando eu vi que era um ser sem um corpo, apenas e tão somente, não tinha mais o que eu criar na minha cabeça. Se eu der de topa com um, como vai? Boa noite, bom dia, boa tarde. O que posso ajudá-lo? Minha cabeça não mais fica viajando. Não fica viajando. Entenderam? Faça com que isso faça parte do seu dia a dia sem ser um picadeiro. Os mediúnicos entendem o que eu falo, me entendem? Ah, eu vi. Ah, eu sonhei. Ah, vocês mesmos agora como adultos estão fazendo um show de que não faz parte da sua normalidade. Mas faz, faz parte de você. Tem gente que gosta de campo e tem gente que gosta de praia. Quem tá certo? Não tem. O importante é que você vá e se sinta bem no campo ou se sinta bem na praia. Mas se sinta bem. Este é o conceito da sua mediunidade. Se sinta bem. Fique de bem com ela. Fique de bem com a vida. Fique de bem. Fique de bem. Olhe com os olhos da idade que você tem. Não de cinco anos. Olhe com os olhos da idade e com a maturidade que você já tem. O cachorro tá roncando sim. Esse é o roncadinho. Veja, sem medo. Porque é menos um corpo. Imagine que é menos um... Ai, mas meu Deus. Aí você... É impressionável. Você deixa-se impressionar. Você assiste da Atena e se apavora. Você assiste filme de terror e não dorme. Porque você entra naquilo. Entende? Procurem assistir um filme de terror. Apenas assistir. Não embarque. Tá roncadinho? Não embarque. Emocionalmente. Não deixe o seu... O seu... Pensamento doido. Perguntas, questionamentos, respostas. Participem. O negócio é trazer sempre as coisas pro nosso agora. E que esse agora seja muito bom. Então, quando a gente vive no agora... Como é que eu vou saber se vai aparecer defunto, se não vai aparecer defunto, se vai acontecer, se não vai acontecer. É tudo criação. Mas nós temos que amadurecer esse nosso pensamento. Não é só o corpo que cresce, que amadurece. Não é? Nós podemos ter a nossa idade mental acompanhando razoavelmente o nosso corpo. Pelo menos em alguns aspectos. Não é? Esse aspecto de ver o... O que não é físico, como se fosse algo espetacular. 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 Não é nada espetacular. Faz parte do seu dia a dia. Ninguém é diferente. Ninguém é especial. Ninguém não é especial. Ela tem ou não tem. Olha que bobagem. Cada um é único. Sabe? Fique de bem com você. Fique de bem. Você tem mentores. Sabe? Quando você sente, você sonha. Você nunca está sozinho. Sempre tem um anjo, seu anjo, um mentor acompanhando as coisas. Você não vê, reza e peça, mas não com medo. Medo não. Os caras usam de novo. Ah, eles aparecem fantasiados. Tem uns que vêm de bicho. Tem uns que vêm de... É fantasia. Porque uma vez que eles não têm o corpo físico, eles podem se caracterizar da maneira que eles quiserem. Tem essa facilidade. Não é? E como é que eu vou identificar? Jogue luz no seu coração. Jogue amor. Quando é um ser de luz, quando é uma coisa boa, ele vai responder com o mesmo amor, com a mesma luz. Entende? Quando não for, ele não vai conseguir sustentar a forma. Mediúnicos, fiquem bem, fiquem em paz. Essa vida é muito boa. Imensamente boa. E a mediunidade não é uma coisa ser temida, nem uma coisa ser um estrelado, estrelato. Então, mas mesmo que for um zobeteiro, se você está no seu centro, você fala, meu, em que posso ajudá-lo? Em nada. Ah, então, por favor, não é? Eu tenho mais o que fazer. Não é? Ai, cai um copo na cozinha. Essas coisas às vezes acontecem. Caiu. Ai, se for. E se for? E se for? Vai! Não há necessidade nenhuma de xingar. Não deixe o medo te invadir. Não deixe o medo te invadir. Porque a sua cabeça já dispara. Ai, é fantasma. É mula sem cabeça. É o sei lá o que é. Cada hora a gente imagina uma coisa pior que a outra. Vai me pegar. Vai me pegar de que jeito? Pega no nosso medo. Ah, efeito potergaste na casa boa. Copo. Não dou atenção. Não estou dizendo o que tem acontecido comigo. Eu sei de casos de pessoas que acontecem. Não dê atenção. Entende? Não dê atenção. Ah, que bobagem. 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 Entendem a posição? É bobagem. Não é uma coisa de um filho. Uma pessoa chegou, derrubou um copo. Não é bobagem. Não deixe a sua cabeça te endoidar. Senão você não dorme. Você não come. Você não anda no escuro. Eu sei muito o que é isso. Sei, sei. Não estou falando que é bobagem que você sente de jeito nenhum. Respeito profundamente porque eu passei anos da minha vida com medo. De ver, de ouvir, de falar. Mas só resolveu quando eu parei com isso. Olhei e falei, meu, então vamos ver como é que isso funciona, não é? Certo? Então, boa noite pra vocês. Até segunda-feira. Namastê. Tchau. 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 Tchau.